Be cool right there and then see what we can... Yeah, 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 ok, ok. Do you understand what I'm saying? Because I want to try to start chopping it up so you don't just get burned. Can you actually do that right now? I'm here to go. I'm here to go. I'm here to go. I'm here to go to the world. No roteiro. No maquete. No ator. Só louvor. Pode acreditar o barato tipo é com amor. Olha o Paulo como canta agora é com louvor. Pode só chegar, andar de skate aqui por favor. Chega de novo no mansinho pra não quebra a caixa de ovo. Pode acreditar respeitando. Vai entrar direito tipo agora vai fumando o D do Verde. Yeah, this is my home. This is my friends. Família. Family. Yeah, family. Yeah. Family. Yeah. Música 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 Música